Não vale mais a pena comprar fundo de tijolo depois dessa alta, acho que é falso. O que você precisa entender é que dentro do desenho que nós temos aí, considerando o cenário hoje, considerando perspectivas aí de médio prazo, a gente tá numa primeira perna dessa rampa de alta. Não acredito que ela vai continuar nesse embalo, acredito que ela vai se acomodar um pouquinho, vai até dar uma quedazinha aqui, outra ali, vai corrigir, vai ficar meio de lado, vai esperar resultados de eleição, principalmente primeiro turno, e depois ele vai começar a se definir. Porque os juros de longo prazo ainda não caíram, ainda nós temos NTNB próximo de 6%, 580, 585, 589, então a gente tem que entender ainda que o juro futuro tá em 12, então muito cuidado pra você não acreditar que agora, porque subiu, ficou ruim, não vale mais comprar. A defasagem, como eu sempre gosto de colocar nos relatórios, nos nossos materiais, a precificação tava muito errática, negociando ativos excelentes, negociando abaixo de valor patrimonial, uma coisa muito fora da caixinha aí, muito fora da realidade. Eu acho que parte dessa diferença foi corrigida, mas nós ainda temos outros elementos pra serem ajustados. A gente ainda tende a buscar mais valorização por base de correção de inflação, uma série de coisas. Agora, isso vai acontecer em dois meses? Não sei, possivelmente não. Isso pode demorar seis, dois meses até efetivamente a taxa de juros começar a cair, ou a sinalização do Banco Central for muito mais evidenciada com relação a quedas? Possivelmente. Então a gente tá falando de alguma coisa mais pra seis meses, 12 meses. Agora, de novo, não precisa de pressa, não precisa de afobação, mas também ficar assim, agora subiu não vale mais? Cuidado, isso é falso, tá bom? Já está na hora de virar a chave pra fundos de CRI. Eita, Lerê, viu? Esse eu nem sei o que ia te responder. O que eu posso dizer é o seguinte, olha, verdade do ponto de vista de que o fundo de CRI voltou a entrar no radar claramente, né? Fundos já negociando abaixo de patrimonial também, as pessoas colocando a deflação na perpetuidade. Agora, se agora é a hora, talvez você possa encontrar melhores oportunidades quando, de fato, a deflação bater mais um pouquinho forte aí nos cotistas do fundo, né? A gente teve a primeira deflação, quase que certamente teremos uma segunda e possivelmente uma terceira. Então a gente ainda pode ter um sanguezinho escorrendo aí entre setembro e outubro. Agora, mesma coisa que eu falei pra tijolo, também esperar chegar na mínima da mínima da mínima pra você fazer a melhor compra da sua vida, eu acho uma certa até uma ingenuidade, né? Mas eu acho que sim, dá pra voltar a olhar pra vários fundos de papéis. Ok? Fundo de papel no longo prazo gera mais patrimônio do que fundo de tijolo, considerando o rendimento e cota. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque depende, você vai ter fundos de papel que de fato vão desempenhar melhor do que alguns tijolos e vice-versa, você tem tijolos que desempenham muito mais. O que acontece é que o ciclo dos fundos de tijolos não tiveram muito tempo pra se provar. E o ciclo de um fundo de papel, ele tem uma duration menor. Então, fundo de papel com 3, 4, 5 anos já consegue mostrar muito melhor pro mercado a que ele veio. Um fundo de tijolo nem sempre, ainda mais num cenário como esse que a gente teve nesses últimos 4, 5 anos, que foi bem dolorido aí, né? Então fica difícil. A cotação dos FIIs vão cair, né? A cotação vai cair, na verdade, com a confirmação do segundo turno das eleições. Falso, né? Não dá pra afirmar isso. Pode ser que caia, pode ser que não caia. Agora, o que eu não vou aqui é bater o martelo verdadeiro que vai cair. Independente do candidato A ou B, eu acho que nenhum dos dois que chegarem no segundo turno, porque o segundo turno são dois, vai ter vida fácil em 2023, né? Você tem toda aí uma situação fiscal que precisa ser resolvida, você tem toda uma questão de emprego que precisa continuar melhorando, você tem todas as questões ainda da pandemia que estão voltando pro seu eixo, então acho que não vai ter vida fácil pra ninguém. Então acho que a gente tem que entender que Brasil, desculpe, que fundo imobiliário é refleto de PIB e seja o candidato A ou B, não vai ter muita vida fácil. Então o que a gente tem que estar sempre de olho é nisso aí, tá? Não tirar o olho dos fundamentos, isso é o mais importante. E eu acho que ainda no segundo turno vai ser cedo pra gente tomar uma decisão olhando pra 2023. Então tem que ficar sempre de olho. Com a dinâmica do home office, ainda há esperança pra fundos e tijolos, é absolutamente verdadeiro. Eu acho que não tem... O home office claramente ele veio pra ficar, só que também claramente ele veio pra colocar um modelo mais híbrido. Diferente do que as pessoas estavam pensando, de que você ia literalmente só trabalhar de casa. Na minha opinião, de tudo que eu tenho conversado com as pessoas, com os agentes de mercado, principalmente aqueles ligados ao mercado de lares corporativas, isso aí ficou no passado. Então cuidado com isso daí, tá? O home office, assim como o comércio eletrônico, ele não destruiu o comércio, né? O iFood não acabou com a pizzaria, não acabou com a churrascaria. O home office não vai acabar com os escritórios. Eu acho que é uma alternativa. Ele vem pra trazer uma opção a mais, dependendo do tipo da empresa, do tipo de funcionário. Ele abre outras oportunidades, tá bom? Então... E aí Obrigado.